Galera, vocês não sabem como o vídeo de hoje está especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal primeiro, hein? Se inscreve no canal, dá aquela curtida e compartilha o vídeo, beleza galera? Vamos para o vídeo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu compro as minhas luvas pela internet. Primeiro, eu venho aqui no Google, né? E vou digitar o nome da marca que eu quero procurar. Por exemplo, uma marca que eu gosto bastante é a Rinat. Vamos pesquisar aqui. Vamos nas imagens. E olha só, gente. Aparecem aqui, ó, diversas luvas diferentes. Por exemplo, essa assimetrica aqui, ó. Olha que luva bonita, galera. Olha só, quando eu quero a luva, eu simplesmente venho aqui e faço assim, ó. E já tenho. Gostaram? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Dá aquela curtida. Compartilha o vídeo com os seus amigos. E se você gosta de mágica, também não deixe de seguir o canal do Eduardo Brás. Eduardo Brás Magic no YouTube, no Instagram, no Facebook e em todas as redes sociais. Tá bom? Muito obrigado. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau.